Inicialmente tarde, aí deu certo de começar a fazer algo com o alimento, e aí começamos a fazer massa, e ninguém ensina, nós começamos com pizza, a massa de pizza. Fui atrás de conhecidos, mas todos passavam receita errada, não sei por que isso, o mundo é para todos, não é verdade? Aí foi que começou a novela Dona Xespa, que as pessoas queriam depois pastel. A pizza, como nós não tínhamos um preparo que hoje temos de colocar produtos para que dê durabilidade no produto, o que acontecia? Ela mofava, então tínhamos prejuízo, e o pastel, a duração dele é maior. Aí partimos para o pastel, hoje não fabricamos mais pizza, hoje a trocar, ela fabrica pastel, lasanha, inhoque e talharia. Nós somos a referência do Estado de São Paulo em termos de massas, é um orgulho para nós. Chegamos a esse nível, a esse patamar, por quê? Pela honestidade, pela vontade de vencer e por querer ter produto de qualidades. Eu e minha soça, a gente não visa tanto lucro, mas o prazer nosso, porque o que a gente faz é para nós consumirmos também. A Crocard é uma empresa diferenciada, tanto é que nós construímos essa sede faz cinco anos, porque queríamos que os nossos colaboradores tivessem uma vida melhor. Qual é o motivo? Vocês vão ver que nós temos uma sala enorme para descanso, porque nós saímos de uma casa que tinha 165 metros de construção e nós viemos para 1300 metros. A Crocard é hoje, nós fazemos ginástica laboral toda manhã, nós rezamos o Pai Nosso toda manhã, porque sem Deus nada somos e nada teríamos. essa consciência a gente tem. E vocês tem que ter Deus acima de todas as coisas, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá o gás para os desafios, porque ser empresário hoje é ser um herói, com tantos encarnos e impostos que temos, por tanta falta de vontade de pessoas para trabalhar. Estou sendo sincera, posso ser sincera, professora. Isso, para vocês saírem daqui, sabe, consciente do que é seu empresário. Esse empresário é um ser guerreiro, é o ser, sabe, aquela pessoa que faz as coisas por amor mesmo, sabe, por querer chegar lá. Nós nunca vamos chegar lá, vocês jovens principalmente, se não tiver um desejo ardente dentro de vocês. A capacidade que cada um de vocês tem é fantástica, mas o que temos que fazer? O que temos que fazer? É, e a luta gente, tanto é que se vocês hoje estão estudando, ou novo, com uma idade mais avançada, é porque é determinado, porque quer chegar a algum lugar, porque existem fracassos em alguns empreendedores, porque desiste do seu sonho. Hoje, você ser um empresário tem que ser sonhador, com o pé no chão, mas tem momentos que você tem que dar um salto e voar, e acreditar na asa que você tem. Tá dando para entender? E a protária aqui, nós temos toda sexta-feira, vem um fisioterapeuta, onde faz a ginástica laboral, ver se alguém tem dificuldade. Nós tomamos cuidado principalmente do bem-estar. Aqui a protária, nós temos um RH, uma psicóloga que vem toda semana, não só para desenvolver palestra de motivação, ou outra coisa, mas principalmente para trabalhar o pessoal. Porque se nós não estivermos bem conosco mesmo, a gente não vai trabalhar bem. Então, a psicóloga que nós temos é aquela que vê o pessoal, se tem problema familiar, nós estamos aqui para ajudar. nós tivemos problema aqui com uma funcionária, problema não, desafio, né? Que ela chegou e o seu esposo teve a retaída da droga, porque da protária é um diferencial. Eu fui, fiz trabalho de prevenção em drogas. Então, o que eu fiz com essa moça? Falei para ela não desistir, porque é fácil desistir de um casamento. Sabe? Mas nós temos que lutar, ela tem duas filhas. Aí encaminhamos ela para a igreja, por um padre próximo, porque aqui nós temos a nossa nutricionista, que é religiosa, sabe? É da aula de catequésia. Aqui não importa a religião. Eu sou evangélica, ela é católica, tem outro que é espírita, cada um é o que quer ser. Mas o importante é ter uma espiritualidade vivida a dia a dia. Isso é o que faz diferencial. Voltando à história da colaboradora, o que que ela fez? Nós encaminhamos ela para falar com o padre, ela lutou pelo seu casamento e hoje ela convive e tem as duas filhas e está cada dia se amando mais. Por que que eu faço questão de falar isso? Porque, gente, ser empresário não é escravizando ninguém, não é tirar proveito de ninguém. É ver que pessoas são pessoas, pessoas têm sentimento. A maior mentira que a sociedade fala é falar assim, olha, a partir do momento que você entrou do portão para dentro, você esquece seus problemas lá fora. O ser humano carrega seus problemas com você mesmo. É claro que a empresa não tem esse papel e nem todas as empresas têm o perfil que eu e minha sócia temos. De querer criar pessoas, de ajudar pessoas, de ter a focar e como todos, da mesma família. Nós temos que desejar o bem de todas. É que eu falo, eu e minha sócia desempenhamos papéis diferentes. Ninguém é mais que ninguém. Todos nós somos iguais. Um exemplo que eu tiro para mim é a Tereza, não é que ela está aqui? Por tanta capacidade, por tantos custos, por tanta, sabe, experiência. Quem olha para ela e fala, essa é mim nada. E olha tudo que ela é, em termos de pessoa. E aqui é assim a Procário. Quando chega caminhão, chapa, eu sempre ofereço um café, ofereço banheiro. Onde que tem isso? Não tem. E a Procário está há 28 anos de pé porque nós somos assim. Nós não pensamos só em vender, em produzir. Nós pensamos, sabe, em todos se der bem. Nós temos funcionário aqui, como eu disse, a Procário existe 28 anos. Temos funcionário aqui de 21 anos. O mais velho. E o mais novo tem 5 anos. E tem pessoas que estão lá no contrato de experiência. Só sai daqui quem não quer mais trabalhar. Ou quem pisa na bola. A Procário, ela é uma empresa funcionária. Sabe, nós queremos lançar novos produtos, estamos em estudo. Não somos assim, de andar com pé no chão. Tereza quer, sabe? Não somos de aventurar. E é essa a história da Procário, onde eu e minha sócia estamos aqui. Nós temos também advogado, né, parte jurídica, que ajuda também os funcionários naquilo que precisa. O que mais que nós temos? Nós damos vale-transporte. Nós, assim, ajudamos no que podemos. Sabe? Eu queria que você contasse um pouco do projeto. Quando vocês fizeram o primeiro projeto, porque alguns alunos aqui vão fazer esse pequeno projeto. Sim. E também as boas práticas que vocês estão fazendo. Como que foi começar a fazer essa mudança devido a tudo que aconteceu. Quer uma casa e vem pra cá. Sim. Nós sempre fomos recente. O processo começou desde a casa, onde nós pedimos pra Tereza fazer o 5S. O que que é o 5S? Tirar tudo aquilo que não funciona do lugar. Porque nós temos mania de ficar, sabe, guardando as coisas. E tudo que não é usado, como roupa não vai dar roupa. Não adianta esperar emagrecer pra poder dar. Tem que dar, gente. Não serve. A hora que for emagrecer, compra outra. Dá moda, não é assim? E a empresa é da mesma forma. Nós saímos de uma casa pra vir pra cá. Então, o que que nós tínhamos que fazer? Construir uma firma conforme a vigilância sanitária exige. Que tem que ter entrada de pessoas, entrada de produtos, matéria-prima e a saída por outro lugar. Tá? E construímos aqui em 5 anos. E... Na realidade, o projeto era este terreno que vocês estão vendo e o terreno que desce aqui na esquina. É, que aqui sai do outro lado da rua. E inicialmente, o projeto, para fazer de cara os dois terrenos, o valor financeiro a ser financiado e também a ser realizado, não daria... Era impossível pra galgar. E aí, elas me chamaram, naquela época, eu não era nem professora da FATEC, eu era consultora. E aí, eu falei, não. O que eu sugiro é vocês deixarem esse projeto guardado numa gaveta e preparar um novo projeto, já implantando todas as regras de boas práticas de fabricação, de uma forma, a ter um custo menor e usar só o principal terreno, que era esse maior. Então, vocês vão enxergar aqui uma indústria de pequeno corte, de massas frescas, com a RDC 275, de boas práticas de fabricação, regulamento, implantada. E atualmente, eles estão fazendo uma gestão de marketing modificando o rótulo, modificando toda a estrutura que vai ser implantada com esses novos rótulos e os novos produtos que eles estão tentando lançar com uma linha mais fitness e mais pro integral sem glúten e uma coisa melhor para o consumidor que está procurando ali. Tá bom? Então, vocês vão, agora, a gente vai acompanhar a Bia. A visita, vocês vão observar que eu vou estar falando algumas coisas de boas práticas. E depois eu quero que a Adriana veja, assim, ela pode até mostrar um rótulo anterior, um rótulo que vai se tornar o próximo... Deve ter em Bia? Tem dois tipos de modos, um que vai usar só site. Só um site, agora, o novo. Vocês estão na estragana... Estragana ainda não, só o site que está o modelo novo. Tem o Facebook. Tem, mas está o modelo antigo, ainda que estamos fechando essa parte agora. Mas tá modificando tudo isso. Então, na disciplina de Marketing, vai ser legal que vocês vão enxergar ela antes Depois já vai dar entrada no próximo marketing da empresa E na disciplina minha Vocês vão ver as boas práticas Depois, na hora que vocês estiverem aplicando a 275 Eu quero que vocês entendam a 275 Observando essa visita E aqui é esse tipo Temos a nutricionista que olha tudo A Higiene Aqui a empresa dá todo dia Uma calça profissional e uma camiseta E cada uniforme tem um número Para que seja trocado Nós nos preocupamos pela higiene também Porque alimentos é uma coisa muito séria, gente Sabe, tem que fazer as coisas corretamente Então ela olha a barba Ela olha a unha Ela olha tudo para poder entrar Porque a área que é manipulada É uma área limpa Como nós dizemos, né, Filipe? Aqui, até por aqui, a matéria-prima entra por esse lado Ela só vai vomitar Ela já vai preparar para a gente entrar Pode pegar